A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então lá vamos tentar ir, mais bullets, mais como é que eu faço aquilo, íntens não, ai estica logo, é no inventário, ok, não há mais nada, aqui é o barracão, alguém não, vamos tentar ir aqui a casa principal, não há ninguém, vamos tentar andar aqui à vontade, ok, nice, vamos uma repita, quer alguma coisa ou não, ok, ui uma Uzi, dá para apanhar o vento e esfora, o que é essas, pinhas, lá cima, ui o que é que tem aqui, boa, o vento está full, peraí, posso chegar isto fora, vou apanhar esta ou não, não é a mesma coisa, é isso, e aí é isso, vai qualquer coisa, não feia, Rücka, se apanhar não, já o há no número 1? O que é isso? A gente deve ir Outra casa Como está o mapa? O que está ali? Eu não sei o que é, eu estou... Isto... O que é isso? Esta cidade aqui até tinha muita coisa Não podemos ir para ali que ela já está A ganhar, eu se calhar vou ficar por aqui Temos que ir mais para o centro Tentar ir por aqui Dá para ir X? Dá para ficar baixo? Não Não, não. Não, não. Não, não. Oop! Aqui vai! Não, não. Negate! Só estão 16 vivos? Ai malucos. Ali está um gás. Muito alunhas, não é? Vai tentar matá-lo? Estão ali para o gás. Aproveitar aqui o nevoeiro. Jogar a espada. 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 O cabrão. Onde a gente está? Jogar a espada. Temos que ir para ali para o meio, não é? O cabrão. A espada. O cabrão. A espada. a porta do ser devia ficar fixa deve dar para mudar olha o tamanho do bicho é mas fiz barulho daqui para dentro tiveram a fazer luto ainda cá estão não é até que os gajos ainda não devem andar parece ter só um piso isto devia ser aquele gajo que eu vi vou tentar aqui não apanhar com a radiação o gráfico por causa disto está muito fixe está muito claro ali o lobo parecia-me um bocadinho estranho a correr mas mas de resto apareceu-me bem aqui estamos opa está-se aproximado aqui aqui guarda do do vento parece que vêm gajos aqui para os gajos vivos para os gajos vivos para os gajos vivos aqui não há para baixo para ali para fugir ali da radiação olha oi oi nunca não oi pera 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 zinho a Eu mato jogadores mas já matei dois cães Não posso ir para ali Tem que ir mais ou menos para ai Por um dos cães Evite, mas é para dentro de casa Não há aqui nada, já teve aqui o outro gajo Aqui ninguém? Vamos ver como isto está a fechar Vou carregar aqui a ammo Podemos ir para cima Ou ir mais lá para baixo Eu não sei como isto está a fechar Se calhar é mesmo aqui que a gente vai ficar Está muito calor lá fora Espera ai esta Não vejo ninguém Outro avião Oh crass, está cegado Vamos ver que falta Falta um doze Ui, está a chegar aqui Temos que ir ali para o mais se calhar Temos que sair daqui Temos que sair daqui Ali para cima Ali para cima ainda está a correr É o que a gente vai fazer Para aqui Vamos tentar aqui no... Ui, está a fechar outra vez Temos que irá Muitos já matámos dois lobinhos Ai, ai, ai Ai, 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 ai Boa! E tu? Ah caralho! Isso não era! Ah, não interessa! São 10 pessoas vivas! Como é que está o mapa? E caralho! Adrenaline Jackson em 19 segundos! Mas devem estar todos escondidos nas casas Onde aqui foi Tramble no meio No meio da selva Ui! Ah merda! Caraças! Expectate! Filho da maior hematoma! Mataste-me? Eu vou votar aqui em mau tempo Ele acertei! Mas já não deu Ainda para mais tem energia baixa Oh! Tens em muita merda! Oh cabrão! O futuro muda em fogo! Estão em 7 vivos Estão em 11 anos! Estão em 7 vivos! A colinha é aquela O que será isto? Acho que consigo ver alguma coisa ali Eu vejo tios realmente a vir de lá mas Eu não vejo de ninguém Olha ali um outro lado Estão a jogar em equipa? Ah Deus, se eu jogar em equipa Sim está bem Assim é outra coisa Estavam a jogar em equipa, não é? Estavam os dois lado a lado, não se matavam Só podem ter equipas Marulha o gajo, malandro, escondido na telhada Dá para ver o mapa na mesma Olha o copo Aquele pontinho será o que? Foi onde eu morri, não é? Deve ser 426, o que é que é um 426? É o meu ponto Mas deve-se ir encontrar com os outros Acho que os outros também estão Ah, ele vai ter que o drop Ah, ele vai ter que o drop Ter que o drop, então este se calhar vai encontrar ali Os gajos que não tem 4, faltam 6 Para lá com isso Eu gasto um pouco de radiação este O Dr. Bangcheng O Dr. Bangcheng Acajang Jange É que eu vou encontrar os outros Devem estar todos a ir aqui para... Ah, isto agora está a fechar Vão todos aqui para a zona do helicóptero Para o ponto de extração Quem conseguir, consegue Quem morrer, fique aqui Igual como eu Ok, vai... Já o vai encontrar Deixem-me ver onde estão os outros Webjam também E eles devem estar todos agora aqui Agora vai ser a guerra final Devem estar todos mesmo aqui Não podem estar nos outros lados Tem a radiação, já está bom Olhe, este está mesmo perto do que o outro Ainda não percebi Onde está? Onde está? Estás em cima do cove? Olha ali Olha ali um Ah, mas assim, moto Estás a disparar para baixo Onde está a disparar para baixo? Onde está a disparar para baixo? É a impressão minha Evacuación Start Find helicóptero e use de evacuación rope Agora é matá-los, não é? Tentar matar para ninguém fugir Este cara pegou uma sniper Uma sniper Para mim ele estava mais abaixo Não Ok Vamos ver onde é que andam os outros Ele está na zona crítica Então, rapaz Então Ai, continuas aí Estás a ficar na radiação Olha ali um Olha ali um Olha ali um Está ali um gajo do lado esquerdo Como é que tu não o vês? Vais morrer Como é que ele não viu? Como é que ele não viu? Claro Estes seus amiguinhos Ahhhh Deixa-me estar esperto Deixa-me estar esperto Deixa-me estar esperto Vamos lá ver Ah, são estes dois já Foi o que eu dei o like Que me matou Dart Mix Dart Mix é outro, não é? Epa, este está mesmo perto do helicóptero Será que já está a tentar Para O Van Hat Que? Matou um Não, agora não quero Pode ser, vá Pode ser chuva Se faltam É item Estão todos aqui Agora Em cima do gajo Vá Este está mesmo em baixo do helicóptero Isto é tramado Um gajo não sabe de onde é que eles vêm Se vêm pela esquerda ou pela direita Uma coisa é certa Eles estão todos aí para o helicóptero Tentar apanhar a Tentar apanhar a corda O que é? O gajo vai Eles vão tentar desvir Ele vai lhes dar com Ah, já tirou Não, mas ninguém se aproxima Está tudo com medo Oh, Beaver Como é que é? Justin Beaver Estás a carregar a arma? Justin, enfiou-se na casa Esperto Ah, é o amiguinho É o amiguinho Então o Beaver é amigo de quem? Será que são três? Será que são três? Já são três Para este está em mira Está bem escondido Portanto Temos o Beaver e o The Art Mix São os amiguinhos, né? Vem Vem Morreu alguém? Não Estou com quatro mesmo Ui, o que é que se passa? Olha os amiguinhos Olha os amiguinhos Olha os amiguinhos Vamos ver O gajo está do lado da cauda Do helicóptero O que é que estes estão? Ah, estes gajos estão à frente Quer ver o sniper Olha, olha, olha Vai apanhá-los São três vivos O gajo está da outra ponta Já os consigo ver Não? Eles estão aí mesmo Eles estão aí mesmo Direito a ele Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Ah, estava ali Não Não Para o outro lado Homem Eles não estão Não, não Olha, olha Um Esse está muito rápido Esse está muito rápido Vê o outro Vê o outro Lupa O que era essas? Ah, matou! Como é que é assim? O que? Agora só vão-se os dois É isso? Ficam agora aqui os dois? Deixa por aí Estás a dizer bem com este Kill them before Haha Está bem, está bem O gajo teoricamente É que podia matar o amigo Não é? Bem jogado Bem jogado Muito bem jogado Duas kills Um lobo É, nem se mataram muitas kills Portanto é ter sido aqui Reinido Ok pessoal Como podem ver O jogo está muito fixe O único pormenor Que eu não achei assim Muita piada Foi dos lobos A forma deles correrem Apesar de que é um pouco Um lobo De certa forma mutante Não é? O tronco muito maior do que o normal A cabeça muito maior do que o normal Mas ainda assim A forma deles correrem Estava um bocadinho fixa Eles estavam a dar as patas Mas todo este tronco Não se mexia E nos lobos Mexe Não é? Ou em qualquer animal Qualquer pessoa que estiver a correr Toda a zona do tronco Se mexe Não vai Fixa tipo robôs E foi o que me pareceu Nos lobos De resto os gráficos são muito bons Mas tem esta possibilidade De ter a névoa De ter a chuva Ter a chuva O que é que tinha mais? O vento Que eles também falavam no vento O que pode influenciar Nos tiers No caso aqui do final do Sniper Podia ter despachado logo os gays Mas estava com medo De resto Pá, de resto é um jogo interessante Vamos ganhando aqui Pelo que eu estou a ver Algumas moedas por cada Por cada jogo Que depois vamos poder usar aqui Na compra De várias acessórios Não é? Ainda não tem Ainda não tem nada Mas certamente Ainda temos aqui Umas roupas que podemos comprar Com 500 Isto certamente depois mais tarde Vão ter muito, muito mais E pessoal Espero que tenham gostado Este jogo está já no Steam Podem ir verificar O preço não é nada por aí além Eles Pelo que eu entendi Que ainda vão melhorar muito O jogo Lançaram agora recentemente Um update Já com um Ou outra Certificação De que o pessoal À medida que vai jogando Vai também dando o seu feedback Isso é sempre bom Para os developers Para poderem melhorar E é isso que eles Têm estado a fazer Nós vamos ficar por aqui E quanto a vocês Vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau